E aí chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, ó, conseguimos aquela graninha pra comprar o fertilizante, chapo, ó. Compramos, yes, aqui, ó, pá. Compramos o fertilizante aqui, a gente vai fazer o que? Vai voltar lá pra fazenda e vamos fazer o primeiro plantio. Eu vou deixar vocês com o plantio aí, beleza? Pura? Depois eu volto. Falou, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E é isso chapa, vamos fazer o seguinte agora A gente agora no próximo episódio A gente vai fazer o que? Vai lá vender esse negócio E começar uma outra plantação Beleza pura? Então no próximo episódio Nós estamos juntos de novo, falou Qualquer coisa você já sabe, deixe aí nos comentários Beleza pura? Falou, valeu Fui! Uau! Essa vez fazendeira é osso irmão Tá louco de trabalheira Tchau!